É Ela desprezou, meu amor me dispensou Disse que no passado dela eu fiquei Meu coração lá no lixão ela jogou Me descartou e eu dancei Eu sei cair, mas me levantei E agora, eu quero é que se foda Vou explodir a porra toda Trombei uma boa demais E vai, e vai, e vai E agora, eu quero é que se foda Vou explodir a porra toda Porque ela é gostosa demais E vai, e vai, e vai Agora tem uma gostosa que desce, me olha, rebola e quica Pode chorar a vontade, que hoje é ela que senta na pica Copo de drink na mão, na orelha, o balão, essa mina é zica Pé de puxão de cabelo, dou tapa, na bunda ela me alucina E se eu broto no baile, ela já cola a mesma sintonia Se eu quero ficar em casa, não é fode, não é fode de noite, de dia Pega o motel com ela, aquele que tem uma hidro pesada Ela de quatro na água, chacoalha a carraba esfregando na cara Manda e bebendo, ela topa Bebendo e fumando, ela perde Selo de coco no drink O uísque do black do red Só pra constar pra você Se liga no papo que eu vou te dizer E agora Eu quero é que se foda Vou explodir a porra toda Trombei uma boa demais E vai, e vai, e vai E agora Eu quero é que se foda Vou explodir a porra toda Porque ela é gostosa demais Então vai, então vai, vai, vai Eu quero é que se foda Eu quero é que se foda